E nós vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. Walter, a Industrial e a fabricante francesa Renault fizeram um acordo, um adendo, na verdade, ao acordo global de 2019 especificando condições para o trabalho remoto. A gente sabe que o trabalho remoto, ou teletrabalho, ou home office, como é chamado também aqui no Brasil, acabou sendo uma modalidade que foi, de certa forma, acelerada por conta da pandemia. E quais os principais itens desse acordo e o que ele pode representar também como parâmetro para acordos futuros com outras empresas, Walter? Então, Glauco, você sabe que a questão do teletrabalho não é uma coisa nova, né? Já existe há muitos anos, né? O velho Skype aí, antigamente existia o Messenger, né? Que eram sistemas de videoconferência que eram utilizados já há muitos anos. A pandemia acelerou esse processo. Hoje existe uma estimativa, né? A OCDE estima que cerca de 25% dos trabalhadores formais no mundo já estão trabalhando nessa modalidade e que vai chegar muito próximo, muito rapidamente, em coisa de 2, 3 anos, a 44% da força de trabalho formal no mundo. Isso é um processo irreversível, né? Porque as empresas, inclusive, elas estão numa tendência de economizar em gastos com aluguel, com propriedade, né? Então, elas vão eliminar, praticamente, tornar o teletrabalho como a única forma de trabalho para muitas categorias. No caso nosso, da Renault, né? É uma empresa que tem 180 mil trabalhadores no mundo, né? E ela estima que hoje cerca de 30% da força de trabalho, quase 30% da força de trabalho, algo em torno de 50 mil trabalhadores dela estão trabalhando de maneira remota. Então, se impôs uma questão de que esses trabalhadores, os direitos desses trabalhadores precisam ser protegidos, né? E, basicamente, o que tem nesse acordo, né? Ele estabelece, primeiro, a questão de que a empresa tem que se responsabilizar para garantir um local de trabalho seguro, né? Ou seja, com condições ergonômicas, com condições técnicas, né? Que ela tenha os equipamentos necessários, que tenha a conexão necessária, que tenha o mobiliário necessário, né? E que as pausas sejam respeitadas, né? Que o trabalhador tenha o tempo de trabalho dele respeitado, que ele não tenha nenhuma... que não perca nenhuma das provisões existentes nos contratos coletivos existentes, né? Os acordos coletivos nos quais estabelecem os benefícios. Além disso, tem outras coisas muito importantes, né? Primeiro, a garantia da privacidade dos trabalhadores, que não haja nenhum mecanismo de controle de quanto ele trabalha, a que hora ele trabalha, né? O que ele faz no computador, né? Que ele tenha algum tipo de prevenção contra o distanciamento, né? O isolamento social que isso propicia, né? Que ele continue tendo o acesso ao local de trabalho para poder socializar pelo menos alguns dias da semana. Estabelece também o direito da desconexão, porque às vezes as pessoas estão trabalhando em casa, então qualquer hora é hora de estar respondendo o correio eletrônico, respondendo mensagens, fazendo videoconferências, né? Então esse direito da desconexão também está estabelecido no acordo e que também é um processo voluntário e reversível, né? Que pode ser reversível para a questão de voltar a trabalhar de maneira presencial, né? Então eu acho que são algumas medidas importantes no sentido da proteção dos direitos. É óbvio que tem muitas questões que ainda estão sem resposta, que necessitam de uma regulamentação institucional. Por exemplo, se a pessoa sofre um acidente dentro de casa, indo para a cozinha, né? Isso é acidente de trabalho ou não, né? Tem uma série de pontos em aberto que eu acho que mesmo o sindicato não tem essas respostas. Para nós é muito importante, é um marco, eu acho que é o primeiro acordo global com uma empresa multinacional, pelo menos na área industrial, né? E que estabelece um parâmetro bastante elevado e que nós vamos poder estender para outras empresas. Nós estamos lançando, na semana que vem, nós vamos lançar uma diretrizes para os nossos sindicatos filiados no mundo todo sobre como negociar teletrabalho, né? Nós fizemos um compilado de todas as clausas, legislação que existem pelo mundo, né? Todos os acordos coletivos nesse sentido e também vamos estabelecer algumas diretrizes. E eu acho que esse acordo é um marco, porque não só porque ele é o primeiro, mas porque ele estabelece padrões bastante elevados para proteger os trabalhadores, que cada vez vai ser uma tendência, cada vez mais, de ter mais trabalhadores trabalhando nessa modalidade. E é importante fazer esse tipo de regulação, Walter, não só pelo ineditismo para muita gente, como você lembrou, a modalidade do teletrabalho não é nova, mas agora ela vem sendo implementada de uma forma bem mais ampla e tem essa questão não só das condições de trabalho ali, que vão desde a conexão, que no Brasil a gente sabe que é um problema bastante grave, né? Por conta da deficiência do acesso à banda larga para muita gente, mas também por conta dessa questão da desconexão, da questão da jornada de trabalho que parece infinita. Você estava até lembrando do Messenger, né? O Messenger, as pessoas entravam ali para se comunicar, via que estava offline e não tinha o que fazer. Agora, o WhatsApp, que todo mundo acha que você está lá em tempo integral, porque ele está no seu celular, esse direito à desconexão se torna algo muito mais fundamental, até porque, senão, a produtividade do trabalhador vai ser afetada, o que é ruim para ele e o ruim para o empregador também, Walter. Exato. A questão, assim, o que a gente busca, não só na questão do teletrabalho, mas, em geral, no trabalho, é necessário existir o que a gente chama de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Não pode ser uma coisa, porque as mídias digitais, a internet, ela propiciou isso, né? A pessoa não desconecta nunca, ela está acessível sempre, né? A qualquer momento da hora e do dia, o seu chefe pode te chamar em qualquer dos milhões de ferramentas de contato automático, instantâneo, e ele pode te chamar e te pedir alguma coisa em relativo ao trabalho. E, sobretudo, quando as pessoas estão trabalhando remotamente, isso tem uma possibilidade grave, né, de ser uma pressão grande, né, em relação à intensidade do trabalho, porque a pessoa está isolada e, às vezes, ela fica, como ela tem um pouco mais de flexibilidade, né, ela fica achando assim, olha, eu estou sempre devendo para a empresa, né? Então, às 10 horas da noite tem gente trabalhando, 11 horas da noite, meia-noite tem gente respondendo mensagens, então, isso é importante que a gente regule isso de maneira, por contrato coletivo. E outra coisa bastante importante nesse acordo que eu esqueci de mencionar é que ele estabelece também condições para negociações, desdobrar essas negociações a nível nacional e local. Então, portanto, nós temos aí unidades da Renault em Curitiba, né, no Paraná, e que o sindicato local também vai poder fazer, adaptar a realidade local e negociar condições, inclusive, superiores ao acordo global. Agora, quando a gente vê as peculiaridades do mercado de trabalho brasileiro, teve uma pesquisa internacional que foi divulgada em junho do ano passado, Walter, que consta, inclusive, de uma nota técnica do IBGE, mostrando que Luxemburgo, por exemplo, era o país com maior potencial de trabalho remoto do mundo. com, ele poderia, essa modalidade poderia ser aplicada a 53,4% das ocupações, enquanto no Brasil isso chegava ali a casa dos 23%, né, e quando a gente verifica hoje as pessoas que estão trabalhando na modalidade remota aqui no país, percebe que é um perfil muito específico, né, segundo dados da PNAD-COVID, que deixou de ser feita, inclusive, os últimos dados são referentes a novembro, 76% das pessoas em teletrabalho no país possuem ao menos o ensino superior completo, 84,8% encontra-se no setor formal, e 63%, na verdade, é da cor branca. Então, o teletrabalho ainda no Brasil, ele é característico de um segmento da população, e também na prática, o que representa aqui, um pouco o perfil do mercado de trabalho brasileiro, que vem sendo desestruturado e ainda é muito desigual também, né, Walter? Exatamente, Glauco, veja, nós estamos falando aqui, o acordo que nós fizemos é com uma empresa multinacional, né, então nós estamos falando de trabalhadores formais da indústria, né, que tem uma vasta parcela de proteção, de cobertura de acordos coletivos, né, ou seja, presença sindical, né, para estabelecer os direitos, o que não quer dizer que não seja importante, porque ele estabelece parâmetros que são importantes, porque eles criam paradigmas para outras negociações coletivas e para estabelecimento de legislação também nesse sentido. Agora, o problema da desigualdade, ele se expressa, essa é uma das expressões da desigualdade, né, o fato de que, inclusive, milhões de pessoas pelo mundo, né, não tiveram, não puderam fazer escola remota, não puderam fazer trabalho remoto, porque sequer tem acesso à internet, sequer tem acesso a uma conexão confiável ou aos próprios aparelhos, né. Nós mesmo aqui no Industriol, como nós tivemos que passar também todas as nossas reuniões e atividades de maneira remota, nós tivemos que fazer um apoio solidário, né, de fornecer equipamentos, assinatura de banda larga, treinamento, né, assinatura de plataformas de videoconferência para 117 sindicatos pelo mundo, porque eles simplesmente não conseguiam participar das nossas atividades, né, porque não tinham acesso. Então, a desigualdade, ela se expressa também através do acesso desigual a... é o que a gente chama de digital divide, né, a desigualdade em relação aos acessos digitais. E esse é um problema sério, né, porque se a gente pensa nessa modalidade do trabalho remoto, pode acabar aprofundando ainda esse quadro de desigualdade. quando a gente pensa, por exemplo, que as classes DE no Brasil, 85% só conseguem acessar a internet por meio de aparelho móvel e quase metade não tem computador em casa, é necessário pensar nesse quadro também e fazer um esforço, né, em especial aqui no Brasil, para as pessoas terem acesso não só à banda larga, mas também a aparelhos, a computadores, para que possam poder, inclusive, desenvolver o seu trabalho, Walter. Isso, exatamente, Glau, se a gente pensar o que a gente... o que nós temos proposto, né, o conjunto dos sindicatos globais para recuperação econômica global, nós temos falado que uma das vias que pode propiciar a rápida recuperação é o cuidado, a área do setor de cuidado e da saúde, né, a área de infraestrutura, incluído aí a internet, tudo que tem a ver com a recuperação verde, né, empregos verdes e retenção de tecido industrial e reconversão industrial. Você vê que o Biden anunciou o plano dele de trabalho, né, e é realmente é interessante você avaliar. Uma das coisas que está no plano dele é justamente a universalização da internet. A gente tem uma ideia de que nos Estados Unidos todo mundo tem acesso à internet e não é assim, né. Então, eles estão lembrando que nos anos 30, né, eles fizeram um processo semelhante de eletrificação rural nos Estados Unidos e que foi feito muito rapidamente há alguns poucos anos e agora eles querem fazer o mesmo para a internet banda larga de alta velocidade, né. Então, é um dos motivos que, além de garantir inclusão social através do acesso à internet, é um processo que pode gerar milhões de empregos, tem potencial para gerar milhões de empregos na medida em que você desenvolve o acesso para gente que não tem hoje. E, Walter, para a gente concluir, estamos aí às vésperas do 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Como é que você vê as novas reivindicações que surgem nesse contexto da pandemia, inclusive na questão do acesso universal às vacinas, Walter? Então, Glauco, é um 2º 1º de maio que a gente comemora nessa situação, né, chegando aí a 3,2 milhões de mortes no mundo, 151 milhões de infectados, né, 300 milhões de empregos formais destruídos, cerca de 1,6 bilhões de empregos, milhões de empregos eliminados, e a gente vê o processo de vacinação de maneira lenta e, principalmente, desigual, né? Se você olhar o tanto de vacina que foi aplicada até agora, 76% delas estão concentradas em apenas 10 países. A África, o continente africano, por exemplo, só vacinou 1,3% da sua população. Então, é uma coisa extremamente desigual, né, o que está acontecendo e que se expressa também, uma das expressões da desigualdade no planeta, é enquanto você tem, né, os bilionários ficando cada vez mais ricos, né, ou seja, os 10 homens famosos, 10 homens brancos mais ricos do mundo, eles acumularam meio trilhão de dólares em 2020, ao mesmo tempo em que bilhões de pessoas no planeta não têm acesso sequer à vacina nesse momento, né? Uma das coisas que nós temos defendido, né, e nós já falamos aqui anteriormente, é da suspensão temporária da proteção intelectual sobre vacinas e medicamentos em relação à COVID na OMC, na Organização Mundial do Comércio, né? Proposta que foi feita pela Índia e para a África do Sul, né, e que já tem apoio não só da OMS, mas também de centenas de países, né, e que isso poderia gerar imediatamente, que a gente poderia adicionar centenas de unidades fabríceas farmacêuticas para aumentar esse esforço de produção de vacinas e garantir o acesso universal verdadeiramente, né? Eu fiquei muito feliz de ver uma notícia, Glau, que ontem, né, o Senado votou, né, uma proposta do senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul de estabelecer uma licença compulsória das patentes de vacinas e medicamentos relativos à COVID. Então, fico muito feliz e tomara que isso seja aprovado no conjunto do Congresso Nacional para que a gente possa superar esse momento e que no Brasil existe capacidade fabril para produzir e isso não só aceleraria a produção e a distribuição e a imunização da população, mas também poderia recuperar empregos na cadeia produtiva, porque é o que nós estamos dizendo, né, para você superar o momento da pandemia de maneira global só com acesso universal, né, porque nós temos que combater o vírus da COVID, mas nós temos que combater o vírus da desigualdade. Esse vírus parece que não tem vacina, né, Glau? Infelizmente, e em relação, inclusive, à suspensão temporária das patentes, a OMC deve incluir esse assunto na pauta da sua próxima reunião. Nos Estados Unidos também tem uma movimentação bastante intensa para convencer o Joe Biden a apoiar essa ideia ali. Parte do Partido Democrata tem feito gestões nesse sentido com o senador Bernie Sanders à frente. Então, essa é uma possibilidade real e seria muito importante para efetivar justamente esse acesso universal, né, Walter? Exatamente. Eu acho que a humanidade, né, e eu, assim, eu estou bastante impressionado positivamente com os primeiros 100 dias da administração americana, porque tem realmente tido, apesar de ter bombardeado a Síria, né, mas não mudou muito a política externa, mas tem feito políticas bastante ousadas, né, inclusive o próprio FMI, com esse plano de geração de emprego que ele fez de taxação de grandes fortunas, é bom que se fale, né, que vai afetar só 0,3% da população americana, mas ele vai implantar, aumentar emprego, imposto para os mais ricos. Só isso, só essas medidas do governo americano já fizeram o FMI rever a projeção de crescimento do PIB global de 5,5% para 6% esse ano, só por conta dos Estados Unidos, né. Então, eu acho que está na hora do Biden, sobretudo o Biden, né, dizer de que lado que ele está. Se ele está do lado do lucro das farmacêuticas, do lucro privado, ou do lado, né, da população global que precisa necessariamente, nós estamos vivendo crises humanitárias terríveis, né, no Brasil, na Índia, né, em alguns outros países, né, e precisa ter uma resposta rápida dos líderes globais e isso é garantir o acesso universal. E para fazer isso, precisa enfrentar o interesse de meia dúzia de empresas multinacionais, farmacêuticas, que só estão pensando nos seus lucros. São interesses fortes. Walter, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário-geral do Indústria ao Global Union, Walter Sanches. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.